Música Melhorar a gestão das micro e pequenas empresas para que elas alcancem a excelência e, claro, bons resultados. Esse foi o objetivo de um seminário realizado no auditório da FIEP esta semana. A iniciativa foi da Fundação Nacional da Qualidade em parceria com o SEBRAE. Estimular os empresários pernambucanos a desenvolverem boas práticas de excelência de gestão em seus negócios. Este é o objetivo do modelo de execução da gestão para micro e pequenas empresas, o MEG. A iniciativa está sendo desenvolvida pela Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, em parceria com o SEBRAE Pernambuco e visa tornar as empresas mais competitivas para o mercado global a partir de uma visão sistêmica do empreendimento. Dificilmente vai conseguir ser excelente se a gente olhar apenas um ponto de vista, por exemplo, o ponto de vista financeiro. É importante ver o ponto de vista das pessoas, da sociedade, você ter processos alinhados, você ter estratégias e uma visão de futuro. Se você não tem estratégia, você fica preocupado só com curto prazo, esquece que você tem outros objetivos de longo prazo que precisam ser atendidos. Então, na verdade, a busca da excelência exige uma visão sistêmica, mas o resultado é difícil, mas o resultado é muito bom, porque a ideia é garantir a perenidade, a sobrevivência das empresas e uma posição de destaque dessas empresas no mercado em que elas atuam. Empresários de micro e pequenas empresas e líderes organizacionais do terceiro setor tiveram a oportunidade de conhecer detalhes do projeto durante seminário realizado no auditório da FIEP no Recife. No encontro, eles conheceram casos de sucesso de boas práticas de gestão em Pernambuco, vencedoras do Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, o MPE Brasil. Um deles foi o do empresário Laércio Gomes de Lima, vencedor do Prêmio Estadual na categoria Responsabilidade Social em 2010. O mais significativo de tudo isso é a melhoria da qualidade do nosso processo, que houve uma contribuição muito significativa por parte do SEBRAE, a qualificação da qualidade do nosso pessoal, especialmente na questão da qualidade do atendimento, dos processos relacionados a produtos e serviços, na tecnologia da informação, que a empresa também investiu muito ao longo desses últimos cinco anos, e o que nós percebemos é que nós tivemos uma fixação muito maior por parte do nosso capital intelectual, nós também verificamos uma forma de fidelizar mais facilmente o nosso cliente e a empresa, ela teve um crescimento da ordem de 38% em seus resultados ao longo desses últimos cinco anos. As empresas interessadas em participar do prêmio precisam responder a um questionário de autoavaliação, onde é feito um diagnóstico completo do gerenciamento do negócio. Para checar as informações, o MPE conta com avaliadores voluntários, profissionais de diversas especialidades, que vão até as empresas conferir cada item respondido. A importância do trabalho desses voluntários foi reconhecido durante o seminário, com a homenagem ao avaliador Irã Teixeira Parente. Você dedica uma parte do seu tempo na avaliação dos relatórios dessas empresas, você aprende o modelo na prática, implementando, entrando nas empresas, avaliando as empresas, e o retorno é positivo, porque a gente vê as empresas crescendo, a gente vê empresas com práticas que a gente nem imaginava, que no MPE, particularmente, pequenas empresas com modelos que você só imaginava empresas de grande porte, e é esse processo de crescimento, tanto pessoal, para nós, avaliadores, como para as empresas, como para a sociedade como um todo. As empresas pernambucanas interessadas em melhorar as suas práticas de gestão, e consecutivamente participar do prêmio MPE Brasil, contam com o apoio do SEBRAE Pernambuco, para o esclarecimento de dúvidas e orientação. Nós queremos enfatizar também, que aqui, somente aqui em Pernambuco, nós estamos dando um apoio aos empresários, no caso de dúvidas ao preenchimento do nosso questionário. A gente sabe que é um questionário um pouco longo, mas é um questionário que a própria fundação, ele fez, para que o empresário realmente tivesse uma visão melhor da sua empresa. Então, Pernambuco, ele está dando um apoio através do nosso 0800, 570, 0800. O empresário, ele pode ligar e está tirando dúvidas quanto também ao preenchimento desse questionário. Em 2010, cerca de 100 mil empresas participaram do Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, o MPE Brasil. Para a edição 2011, as inscrições já estão abertas, e podem ser feitas até o dia 15 de agosto pelo site www.premiompe.sebrae.com.br. O setor da construção civil tem superado as expectativas em todo o Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, até 2014 serão R$ 137 bilhões investidos na área. Para capacitar empresários do segmento, o SEBRAE oferece um programa voltado para fabricantes de blocos e pisos de concreto. Há 13 anos no mercado, essa indústria de blocos de concreto pré-fabricados, estruturas e galpões atua na construção civil. O empreendimento, que começou como microempresa, hoje está consolidado no mercado. Com o crescimento do negócio, surgiu a necessidade de adequar os processos gerenciais às novas demandas. Foi quando o empresário Bruno Silveira recorreu ao Programa de Desenvolvimento Empresarial, iniciativa promovida pelo SEBRAE e apoiada pela Associação Brasileira de Cimento Portlante. Para ele, a implantação de novos processos de gestão foram fundamentais para a estruturação da empresa. Não só melhorou o produto específico, que era o bloco de concreto, mas você expande isso para todos os produtos que a sua empresa já faz. Nós temos um índice de quebra de 5%, por exemplo, e esse índice de quebra hoje está em 2%. A nossa posição dentro do mercado, ela já é tida como sólida com relação à fabricação de blocos. A gente já é conhecido como uma empresa que faz um produto de qualidade. É necessário que você tenha uma produtividade maior, para que você possa atender a uma demanda maior também que está sendo solicitada. A Associação Brasileira de Cimento Portlante oferece suporte técnico aos empresários que participam do programa. Essa iniciativa da ABCP junto com o SEBRAE, ela é muito forte e muito importante para o momento. Em função do crescimento, do boom da construção civil, hoje a dificuldade de material de construção é muito grande. Inclusive do próprio tijolo cerâmico, que é um concorrente nosso. E é onde o bloco de concreto tem entrado maciçamente no mercado, quer dizer, salvando uma situação. Os blocos feitos com qualidade, em função, inclusive, desse próprio treinamento que as indústrias estão tendo. Melhorar a gestão das empresas de blocos e pisos de concreto, através de conhecimentos técnicos, é o principal objetivo da iniciativa. A gente percebeu que precisava trabalhar a produtividade e a qualidade dos processos e produtos. Então a ABCP no Rio de Janeiro, ela já tinha uma metodologia do PDE, do Programa de Desenvolvimento Empresarial, e juntou junto com a metodologia trabalhada no MPE Brasil, que a gente está com as inscrições abertas agora, no mês de julho, onde ele trabalha um diagnóstico de competências, em cima de critérios de excelência da qualidade, e que eles trabalham em cima desse diagnóstico, vendo a necessidade do setor. Além de implementar processos que melhorem a qualidade dos produtos e aumentem a produtividade da empresa, o programa realizado desde 2008 também permite uma certificação. São três empresas participando, e aí existe todo um processo de capacitação, de qualificação e de sistematização do processo dentro da fábrica. E aí a partir daí a ABCP chancela com o selo da qualidade. A intenção é fazer com que eles se tornem competitivos junto com as grandes. É um mercado que está crescendo muito, de blocos de cimento, então a gente viu que era um segmento que a gente deveria ter mais um olhar diferenciado. O Estado de Pernambuco foi líder nacional no crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2011, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Só a indústria do Estado apresentou um crescimento de mais de 7%, impulsionado pelo mercado da construção civil que alcançou um aumento de mais de 30%. Os empresários da construção civil que quiserem participar do Programa de Desenvolvimento Empresarial devem ligar para o 2101-8451. Mais informações no site www.pe.sebrae.com.br Na próxima semana, devido ao feriado de São João, as unidades do SEBRAE em Pernambuco vão funcionar até a quarta-feira, dia 22. Nessa data, o expediente da instituição vai até às 5 horas da tarde. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 27, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Outras informações pelo 0800-570-0800. O Encontro SEBRAE de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado às 12h30, aqui na TV Tribuna. Para falar com a gente, envia um e-mail para encontrosabrai.sebrae.com.br Para você, um bom final de semana e obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho